Estamos em Goiânia no evento Anime Ação. Eu sou o Mariana Gramacho. E eu sou o Vitor Cirã. E esse é o Nerdista! Oi, eu tô aqui com o nosso Jason. Cara, fala um pouco mais sobre o seu personagem. Eu tô aqui com o... Leonardo. E o... Do Torrada com Café. Quero café! Ê! Fala em mais um pouco sobre o seu canal. Leonardo, como é que surgiu a ideia? Cara, a gente tava no quintal. Aí... Pô, bora fazer um negócio legal? Bora. O que que tem na internet? O YouTube. Tá, bora começar. X Vídeos, não? Não, a gente tentou. Mas ficou muito difícil, sabe? As posições, assim. É engraçado porque ele é gordo. O que que o canal de vocês fala? Muita... Mas, assim... A gente tenta falar uma... Legal. Interessante. A gente faz conteúdo com humor, gameplay, terror e muito mais. Muito trabalho? Olha, bastante trabalho. A gente começou em 2013 com um canal primeiro, assim, de vergonha alheia. Não procura a gente porque era realmente vergonha alheia mesmo. Só que a gente alterou, procurou, né? Se adaptar realmente ao YouTube, o que que as pessoas estavam procurando. E tamo aí há três anos, né? Dois, três anos. Você gosta de torrada? Muita. E café? Junto é uma maravilha. Então, você também, claro. Brasileiros aí, ó. Não se esqueça de se inscrever. Youtube.com. Barra Torrada com Café. E eu tô aqui com o... Murilo. Que tá fazendo com as leis de... Armin do Shingeki no Kyojin. Eu gosto mais daquele de menininha. Mas tem gigantes pelados. Que mais que eu quero na vida? Tem gigantes pelados. Que... É um ótimo anime. Eu tô aqui com o... Alberto. E que está de cosplay de... Mori Hamaru de Sengoku Basa. Então, Alberto, conta pra gente aí. É o seu primeiro cosplay? Na verdade, meu segundo cosplay. Não faço isso buscando... Adquirir algo maior. Eu só busco... O seu conhecimento. As pessoas me falam... Ah, você é crianção e tal. Eu não ligo pra isso. Eu venho pra me divertir. É o que eu gosto de fazer. Essa foi a cobertura do Neidista. No podcast, para eu te amo. No evento, a linha em ação. Se você curtiu, não se esqueça de curtir aqui embaixo. Se inscrever no canal. Se você quiser ser o patrão ou o patrô do Neidista, aí no facebook.com.br. Até, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.